Olá, eu sou a Lauren, professora do terceiro ano e faço parte da equipe ClassDojo, vamos falar sobre customização. Customizar os avatares dos alunos pode ajudá-los a se sentirem mais conectados à sua turma e terem maior senso de responsabilidade. Note que enquanto os avatares são mudados em sua tela, os alunos ainda verão apenas seu monstro de aluno, criado em sua própria conta. O avatar de sua turma é específico para sua turma, enquanto que seu monstrinho vai aonde eles forem no ClassDojo. Antes de começar, busque e salve as imagens que você gostaria de usar. Você pode escolher personagens de desenho animado, super-heróis, fotos de seus alunos ou o que quiser. Monstros são, provavelmente, nosso avatar mais comum. As crianças podem escolher vários visuais para seu monstrinho. Dica de profissional, organizar as imagens dos avatares por tema e salvá-los em pastas pode facilitar na hora de encontrá-los. Para minha turma, vou clicar em Opções, no canto superior direito da tela. Daí, vou clicar em Editar turma. Posso começar com qualquer aluno, mas escolher o primeiro da lista e seguir a ordem pode me ajudar a saber de quem eu já customizei o avatar. Agora, clico no atual avatar do aluno, a partir daí posso clicar na barra azul de monstros do ClassDojo. Isso me permite mudar seu avatar para um monstro criado anteriormente. Você pode escolher dentre bichinhos há monstros com fantasias de Halloween. Vou fazer o upload dessas imagens que salvamos antes, clique novamente no menu azul. O meu ainda traz Halloween. Role a página até o final e clique em Criar nova série. Em seguida, você deve nomear sua série. Vou fazer o upload de super-heróis para minha super-turma. Após nomeá-la, clique em Criar série de monstros. Agora posso fazer o upload dos avatares, clicando em Fazer o upload de monstros e depois em Pesquisar. Meus documentos estão abertos e eu posso selecionar a pasta na qual salvei minhas fotos. Posso selecionar a primeira que quero usar. Segurando a tecla Shift, posso selecionar várias imagens. Eu posso selecionar até 10 de uma vez. Se eu precisar de mais de 10, posso voltar e pegar mais. Então, vou clicar em Abrir. Todos os meus avatares estão aí. Em seguida, vou selecionar Fazer o upload de 10 arquivos. Se eu quiser adicionar mais fotos a este conjunto, é só clicar em Fazer o upload de monstros e escolher mais imagens de minha pasta. Depois de reunir os avatares deste conjunto, vou clicar em Salvar conjunto. Agora voltei ao monstro do meu primeiro aluno, posso escolher qualquer um dos avatares que fiz o upload. Eu escolho o avatar que quiser e clico em Concluído. O avatar deste aluno foi alterado com sucesso. Agora vou clicar em Salvar. Para mudar o restante dos avatares de meus alunos, eu só preciso clicar em Seu Monstro e selecionar uma nova imagem de minha série de super-heróis. Então, clico em Concluído. Depois, em Salvar. Repito esse processo para cada um dos meus alunos para mudar seus avatares. Os alunos adoram ver seus avatares customizados na sua tela, muitos professores usam isso como um incentivo. Depois que tiver feito o upload de uma série de imagens de avatar, eles estarão disponíveis para suas turmas atuais e futuras. Espero que você e seus alunos se divirtam muito com avatares customizados. Aproveite!